Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por as coisas boas, que me deu, me dá, me dá, adeus, e a descrição. Agora, para chegar aqui no hotel, não estou aqui pertinho do aeroporto de Gardemont, eu vou passar essa noite aqui, amanhã buscar minha filha no aeroporto, que está vindo do outro país, e, duas semanas atrás, eu estava lá no outro hotel, no Farespa, em La Vita, agora estou em Ógito, na capital, gostava para vocês do hotel, está aqui a cama, garoto? Não ligou para o hotel? E, vou ver, badraça, aqui tem colchão, cartão, eu vou ter que falar hoje, homem. E, vou mostrar para vocês, Fala Maia, caminhando, e, eu vou ver aqui, tem a televisão, né, televisão, vou viajar, aqui tem um espelho, entrada, Fala Maia, aqui, aqui tem uma banheira, toalete, aí, você conhece vai, aí, Obrigado.